Vamos então dar continuidade ao desenvolvimento desta nossa pequena aplicação criada com a framework Laravel e já temos aqui algum layout interessante, vamos agora criar neste vídeo o Create Task, que é basicamente o formulário, pequeno formulário, que nos vai permitir adicionar novas tarefas à nossa To-Do List. Então quando eu agora clico aqui em Create Task, nós temos simplesmente esta mensagem New Task a aparecer. Porquê? Porque num dos vídeos anteriores desta playlist nós já criámos aqui o New Task. E o New Task tem apenas aqui o Echo New Task. Então o que nós vamos ter que fazer aqui é basicamente o quê? Display New Task Form. Apresentar uma nova View para os formulários. Neste caso, peço desculpa, apresentar uma nova View que contém um formulário para adicionar uma nova Task. Então nós vamos aqui simplesmente copiar tudo isto, tudo isto aqui. Ok? Não vamos necessitar por agora de puxar aqui Data. Aqui não vamos ter o Home. Vamos colocar aqui New Task Form, FRM, ou vocês podem colocar Form, não tem qualquer problema. E nós não temos esta View. Ok? Então agora iríamos ter obviamente um erro quando clicamos aqui, porque o sistema não vai encontrar a View. É New Task Form was not found. Então vamos criá-la aqui. O que é que nós vamos aproveitar? Bom, uma vez que o nosso Home já é uma extensão do Main Layout, nós vamos fazer simplesmente um Ctrl-C para copiar, Ctrl-V para colar. E agora muita atenção. Reparem, vocês podem achar estranho. Bom, mas eu tenho um fecheiro de Blade.php que de momento para o outro passou a ser um fecheiro de PHP puro. Não, isso simplesmente pelo facto do Visual Studio Code colocar aqui Blade espaço Copy. Ok? E quando vocês forem editar aqui o nome e voltarem a ter aqui Blade, vocês vão ter esta mensagem a vermelha, dizer que já existe um fecheiro na mesma pasta com o mesmo nome. Mas o que nós vamos fazer agora aqui é colocar o nome que está aqui, neste caso New Task Form. Então nós vamos lá colocar o New Task Form, ok? Vamos procurar aqui. Então vamos aqui pressionar o F2. New Task FRM, ok? Já está. Aqui obviamente eu esqueci-me de colocar Blade.php. Blade.php. Está então alterado. O que nós vamos agora fazer aqui no nosso formulário é muito simples. Vamos limpar praticamente tudo o que nós temos aqui. Temos aqui a Todo List, vamos deixar ficar. Temos aqui o HR, vamos também deixar ficar. Eu vou eliminar, no entanto, tudo o resto que está aqui para baixo, porque não preciso. Ok? Vamos verificar se o conjunto de divs bate certo. Ok? Este bate com aquele. E então temos aqui no Todo List, nós vamos passar a ter aqui uma New Task. Ok? Vamos chamar New Task. Bom, vamos verificar então se o nosso sistema já está a funcionar corretamente. Neste caso ele vai aqui para a New Task, ok? Porque é esse o título que nós temos ali. O que nós vamos fazer aqui na New Task é criar um formulário. E para criar um formulário nós vamos fazer aqui o form. E no form nós vamos usar então o método post. Ok? Então vamos fazer aqui um form com já a sua estrutura base. O que nós vamos colocar aqui na action é a execução de uma determinada route que ainda não existe. Então nós vamos definir uma route que vai tratar a submissão do nosso formulário. Então vamos colocar aqui route. E neste caso não é do tipo get, mas sim do tipo post. Ok? Porque vai receber dados via post. Vamos aqui eliminar isto. Vai receber aqui dados via post. Então para isso eu vou colocar aqui, quero que neste caso seja New Task, vamos lhe chamar assim submit. E vamos dizer que quem vai tratar disto vai ser o método do controlador main, New Task Submit. Ok? Vamos atribuir um nome. New Task Submit. Podem selecionar tudo, pressionar então a polica e vai ficar com as policas colocadas no início e no fim. Aqui faltou colocar name. Ok? Vamos guardar. Está guardado. Então agora nós já podemos pedir para que o formulário seja submetido para aquela route que nós ali temos. Então vamos colocar aqui. Abrir e fechar o duplo parênteses. Route. E vamos colocar aqui o nome. Ok? Bom, um aspecto importantíssimo é o seguinte. Nós vamos aqui ver. Eu vou colocar aqui o input do tipo text. Sem me preocupar agora com o nome. Vamos colocar aqui o input do tipo submit. Ok? Vamos colocar aqui submit. Enviar. Ok. O que é que vai acontecer aqui? Quando nós agora formos aqui criar a nossa nova task, nós vamos ter aqui a task com o formulário que nós pretendemos. No entanto, se nós formos ver aqui o código-fonte, nós vamos verificar que de facto se trata de um formulário puro e duro de HTML. Ora, no caso do Laravel, por questões de segurança, nós devemos ter sempre em atenção aquilo que se designa por CSRF Protection, ou Cross Site Request Forgery. E para nós passarmos para a responsabilidade do Laravel gerir essa questão de segurança, que tem a ver com o facto, por exemplo, de uma página externa, alguém poder submeter o vosso formulário através, por exemplo, de um curl ou de uma chamada para o evento de submissão do vosso formulário, O que nós vamos fazer é algo muito simples. Sempre que vocês criarem um formulário, coloquem aqui um at CSRF. Ok? Simplesmente isto. O que é que vai acontecer agora? Quando eu refrescar, vocês não vão notar nenhuma diferença visual no formulário, mas se nós formos ver no código-fonte da página, o sistema foi adicionar aqui um campo escondido, o hidden field. Ok? Que aqui está. Claro que o input text passou a ficar ali daquele lado, tranquilo, não interessa muito, neste caso, o aspecto visual do código, mas, como podem observar, ele incluiu aqui este campo. Ele depois faz a maravilha de controlar se o formulário está a ser submetido dentro da nossa aplicação ou por uma via externa. Bom, dito isto, o que nós vamos fazer aqui é dar-lhe algum arranjo visual. Então, eu vou aqui remover este espaço e vamos colocar aqui um pequeníssimo formulário com aspecto visual de Bootstrap. Então, vamos colocar, vamos criar aqui uma row, ok? Então, div.row. Dentro desta row vamos colocar um div.com.sm4.offset.sm4. E vamos verificar o que é que vai acontecer agora aqui com o nosso texto, ok? Então, eu vou aqui fechar, vamos aqui refrescar e o texto foi ali para o meio. O que quer dizer que o nosso formulário vai aparecer aqui mais no centro, ok? Então, vamos colocar aqui, simplesmente numa questão estética, class é igual a text center. Vamos centrar aqui o new task. Vamos dizer aqui também que vai ter uma margem bottom de 5 e agora vamos colocar aqui então no nosso formulário o seguinte. Vamos fazer aqui uma row, ok? A row está feita, vamos criar aqui um div.formgroup e dentro deste formgroup vamos colocar um label. Este label vai ser para o text new task, ok? New task é o título do campo. Vamos colocar aqui um input text e este input text, ok? Não foi lá, input text, ok? Agora sim, vamos lhe chamar text new task. Vamos lhe atribuir também um id igual para ficar relacionado de alguma forma ali com o nosso label. E vamos deixar ficar assim. Vamos criar aqui ainda um div.formgroup para criar cá dentro o input submit. E aquilo que eu estou a usar obviamente é abreviaturas do emet, que é para eu poder ter logo aqui o código criado. O que nós vamos fazer aqui no value é salvar, ok? Ou guardar a nova task. Bom, para que estes campos aqui tenham ainda um aspecto relacionado com o bootstrap, nós vamos adicionar aqui uma classe igual a form control e aqui embaixo nós vamos adicionar um botão. Neste caso com o aspecto de botão do bootstrap btn, btn, primary. Ok? Vamos então verificar como é que está a ficar o aspecto visual do nosso formulário. Cá está então. Nós temos new task, new task. Temos aqui o espaço para escrever então a nossa tarefa e depois para salvar. Temos aqui o texto. Ora, obviamente que este texto é isto que aqui está. O que nós vamos poder fazer aqui é uma outra circunstância, que eu costumo fazer com alguma frequência, que é colocar aqui um ahref com uma classe também de btn, btn, secondary. Isto é, é um botão de frente que vai ter aqui um cancel, ok? Ou então, neste caso, vamos colocar, e sim, vamos colocar aqui um cancel já que estamos a fazer isto em inglês. Bom, o que é que vai acontecer aqui então? Ele vai voltar à página inicial. Isto é, eu não quero, de facto, enganei-me, carreguei no botão sem querer e não quero adicionar nenhuma nova task. Então, vamos colocar aqui route e vamos ver qual é a route para a qual nós iremos voltar. Neste caso, vai ser aqui a route básica, que é o home, ok? Então, reparem como o nome das routes aqui tem imensa importância, porque nos permite fazer aqui rapidamente este tipo de inscrição. Então, vamos aqui rapidamente testar o nosso fluxo. Portanto, eu posso fazer aqui cancel, voltei ao início. Tenho aqui o create task, tenho aqui o salvar, que ainda não vai para lado nenhum, porque não existe o método New Task Submit. Bom, nós já iremos tratar do método New Task Submit, porque eu quero depois introduzir-vos aqui algo que é extraordinariamente importante na framework do Laravel, que é o request. Iremos falar nele já no decorrer do próximo vídeo. De qualquer das formas, eu quero vos dizer que, a partir do momento em que nós temos aqui, então, o nosso sistema já criado, neste caso, o nosso formulário, nós depois vamos ter a possibilidade de aprender a fazer validações. E isso vai ser na sequência do estudo do request. O que é que é esta história do request? Se vocês olharem aqui, no final deste vídeo, apenas para esta indicação que aqui está, que é Use Illuminate HTTP Request, ele está agora com esta tonalidade por uma razão simples. Não está a ser utilizado. Bom, mas quando nós criámos o controller, ele partiu logo do pressuposto que, a qualquer altura, nós iremos utilizar isto. Bom, o que é que este request é, de facto? Ele representa um request, um pedido, de HTTP. E como nós sabemos, um pedido é algo que é feito a um servidor. E quando nós submetemos um formulário, nós estamos a enviar para o servidor informação, neste caso, via post, que são os valores dos campos que nós preenchemos. Não só os valores, mas também o nome desses próprios campos. Ora, este request tem uma importância extraordinária no Laravel, assim como qualquer outro framework, mas no Laravel uma particularidade, muito interessante, que nós iremos ver já no próximo vídeo, porque este request dá-nos acesso, por exemplo, aos inputs. Isto bem, àquilo que foi preenchido num formulário. Então, quando nós formos criar aqui o nosso método, nós poderíamos fazê-lo de uma forma muito simples, que é aqui o public function, new task, submit. E vamos colocar aqui um echo, submetido. Ok? Vamos verificar se vai funcionar. Isto é, eu vou aqui voltar atrás, vamos aqui refrescar, tudo certo, teste, salvar. E como vocês podem observar, nós temos aqui, de facto, a submissão a puxar-nos para o interior deste método, onde nós iremos trabalhar, então, a submissão dos dados. A questão que fica aqui no ar é a seguinte. Como é que nós chegamos ao valor do text new task? Como é que nós chegamos a este valor? Então é isso que nós vamos ver no próximo vídeo desta série.